Eu quero mais de ti O meu corpo é valorada O valor que vem em casa E não sai a voz pra si Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Onde eu quero a tua unção Eu amava sobre mim Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti O meu corpo é valorada O valor que vem em casa E não sai a voz pra si